Essa questão da Raquel Dodd pedindo a federalização das investigações do caso Marielle. Eu ouvi agora algumas notícias de que Witzel no Rio de Janeiro rechaçou esse pedido, a federalização da investigação, mas, enfim, Raquel Dodd está pedindo porque viu irregularidades sendo cometidas no Rio de Janeiro. Pois é, Paleta, Raquel Dodd, ela decidiu sair atirando, né? Ela, na verdade, decidiu sair tentando lavar a biografia dela para que não seja lembrada, mas vai ser lembrada, como a procuradora do golpe. Ela é a procuradora do governo Michel Temer, é a procuradora do golpe. Mas, enfim, pelo menos saiu fazendo algumas coisas interessantes. Essas intercorrências de final de último dia são interessantes em vários sentidos. Primeiro o seguinte, que ela deu um novo tom às investigações do caso Marielle. De fato, o que aconteceu no Rio de Janeiro é que agentes do Estado, incluindo agentes policiais, montaram um esquema para transformar, para confundir a investigação e conseguiram fazer isso por mais de um ano. Obviamente, o que não querem é que a investigação chegue nos milicianos, que são ligados à família Bolsonaro, e um deles foi preso dentro do condomínio do presidente da República. A federalização não interessa ao governador Michel, porque não só vai tirar da máfia de milicianos a investigação, como vai desnudar a maneira como ela funciona no Rio de Janeiro. Ele está muito preocupado, obviamente, não é com a justiça, e muito menos com Marielle Franco. Ele está preocupado em que vão ser desnudados os métodos e a bandidagem que está por trás das investigações do assassinato de Marielle e do motorista Anderson. Nesse sentido de limpar a biografia, eu vi uma brincadeira rolando na internet de que Raquel Dotti quer se afastar da extrema-direita e deu alguns acenos à esquerda, inclusive vestindo vermelho, roupa que é uma cor que ela nunca usava. Nunca, nunca, né? Saiu de pombagira no final. Mas, olha, Thalita, ela não vai... Essas pessoas, elas, coitadas, não sei, é porque elas vivem também tão descoladas na realidade que elas não entendem como funciona, inclusive, o imaginário popular, o inconsciente popular. Elas vão ser lembradas pelo que quiseram. E Raquel Dotti, apesar dessas mudanças benéficas de última hora, ela vai ser lembrada, sim. E eu, pelo menos, não vou deixar esquecer que ela foi e será sempre a procuradora-geral do golpe. Assim como o Temer, que quis também limpar a biografia falando em golpe, né? Confessou lá. Aquele vampiro é muito louco, né? Mas é isso. Essas pessoas são patéticas, elas passarão, tomara, né? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.